Música Eita porque, mundo aquele desifeliz foi desassombrado a nossa mata, expurgando a mulatinha para os cafudó. Ouve sim Catarina, antigamente diz que havia uma megera de saci que chupava uma leirinha de criança. Saci Zote, estou carecendo nas urgências de uma mulherinha, modo que minhas forças estão desfalecendo. Se esse é um caos acontecido, como que vai resolver uma potecoada dessa? Chegou a marinha! Vamos lá, também! Danou-se! Para tirar as melindrosas do fundo da lagoa, é uma coisa difícil demais! Música Veja grande dano, essa é as pedras que tu precisa? PAPO! PAPO! Siga no vences! PAPO! 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 Amém.